Música Eu vou continuar pra compor um salão Vou colocar um carro aqui Tem várias pessoas que estão fazendo no canal e também eu vou fazer um canal aqui. Então, eu quero... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?